Música Olá meus amigos de Guaba Grande Sou o deputado Marcos Mille, primeiro secretário da LERJ Passando por aqui, prazer pra vocês que o meu candidato a prefeito dessa tão amada cidade É o Vantuiu Martins, número 23 Conto com vocês, hein? Dia 2 de junho, Vantuiu Martins, número 23 Essa parceria já dá certo Eu como deputado estadual vou poder canalizar muito recurso pra essa tão amada cidade Muito obrigado Música Música